Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O modelo G57, que já tem um upgrade, já tem um upgrade, já vem incorporando algumas inovações no modelo G58. E mais um desse aqui, o Volkswagen, que vai estar na sexta, na próxima etapa, em Goiânia. O carro vai até ter a liderança da classe GT3. G1, logo com a Ferrari, Ed Paton 88, Jean de Negrão com Mercedes-Benz AMG GT3. Enquanto tem a dança, sete voltas de corrida completadas. Mas vem completando a nova volta, é isso. Mas vem completando a sexta volta de corrida. O carro provado com 3.4 à frente do Júlio Martini. A belíssima imagem aérea. Márcio Gonçalves vai pilotando o nosso drone. Nossa câmera drone aqui no Império Honduras do Brasil. Uma novidade muito bem sacada para você. Somando a qualidade de transmissão da Master KTV de Cascavel. Olha o Jean de Negrão como vem para ser líder da GT3. Na entrada da reta oposta, ele vai tentando colocar de lado. O Chico Longo reage. O Chico Longo se mantém à frente. O Chico Longo tem a quinta posição geral. É o líder da classe GT3. O Guilherme Figueroa chega para a festa também. É que vem junto do Figueroa. Vem o Nilson Ribeiro, que é da classe P1. Foi o pole posição da prova. E nesse momento ocupa a oitava posição geral. Daqui de fato. Já vem com mais de quatro segundos de vantagem. Suba o Rio Martini. O Rio Martini tinha o Andrade. Nessa etapa vão ganhando também a companhia do Anderson Pozo. Lá do Rio Grande do Sul. Vem a termina o protótipo AJF Chevrolet. Os três carros da classe GT3 estão juntos na pista. Chico Longo, o Chande, o Negrão e o Guilherme Figueroa. O Chande vai mostrando a frente. O 310, o 1.9. O espelho do seu visor da Ferrari. O 1.9. É a foda essa Ferrari. É a foda essa Ferrari. A foda essa Ferrari é a foda. Nada. Esse ano nada. Nada. Mas por que a questão da Ferrari vermelha? Tem que ser, né? A Ferrari tem que ser vermelha. Eu acho que tem Ferrari de outra cor que é bonita. A Ferrari vermelha é mais Ferrari. Ferrari vermelha é mais Ferrari. Toda ação linda. Vamos dizer que uma Ferrari é feia de outra cor. Mas vamos falar de corrida, né? Eu acho que o Chico Longo prefere a Ferrari, seja da cor que for. E primeiro. Por isso ele vai tratando de se manter ali à frente do Chande. O Chande vem avisando, que é a liga que vai tentar. Nilson Ribeiro já passou pelo Guilherme Figueroa. O Nilson Sérgio não colocado. O Figueroa cai para oitavo e perde contato com a disputa pela vitória na classe GT3. O Milho padrão, companheiro. O Thiago Marques segue lá na décima posição. O Milho tem aquela... Aquela respiração da segunda marcha. A gente está usando uma segunda marcha. Opa. Eu achei que fosse faltar espaço, hein? Eu achei que fosse faltar espaço. Estamos falando de uma curva em quarta ou quinta marcha, 210 por hora, mais ou menos. Isso aí. O Milho vai levar aí. Assim também é pra frente do Marcelo, hein? A gente já vem na nona posição. Veja como ele passou pelo Porsche GT3R do Marcelo Esconde. O Milho agora é nono colocado com a JF. O Marcelo Esconde é o décimo colocado com o Porsche. Agora se joga em contas completadas. O Davi vai abrir do 7.4. Em relação ao Júlio Martini. E o Nilson vem buscando posições. Vem de novo pra cima do Xande. Negrão. Será que vai caber todo mundo? Gol. O Xande teve de dado uma senhora recolhida ali. Pareceu até se parecia de surpreendido, Thiago Marques, pelo negulho do Nilson Ribeiro. Exatamente. E o que prova, a competitividade tá tão grande e ela é tão esperada que ninguém tá pegando leve não. Tá vendo gente disputando curva em curva de baixa, em curva de alta. Tá todo mundo dando o que pode aí nesse primeiro instinto já. E eu acho que vai ser assim a corrida inteira. Tomara que seja. Salve-se quem puder aí. Olha essa. Então, mais uma vez pra você, o degulho do Nilson Ribeiro pra tomar a sexta posição do Xande Negrão. E aí, abre o vitorado de caça ao Chico Longo. Também imagem recuperada, né? O salão, tem que dar uma caminhada recuperada, o Chico Longo, com a Ferrari F488, a frente do protótipo a JR Chevrolet de Nilson Ribeiro, que foi o pole position. Nas quatro horas de Curitiba, já vamos cegar a marca de 20 minutos. Tem burro da corrida pela frente. Nessa aventura de temporada 2019, tá ficando fada com 8.8 à frente do Julio Martini. Ele tem também a volta mais rápida da corrida, em 1.16 e 5.57. E os pilotos já vão encontrar no Trafford, por aí. Olha só, o Arthur Kalefi, com o Mercedes CLA 45 AMG. O carro da equipe Body Racing, que é o 32º colocado, já vai tomando uma volta nos três primeiros colocados. E o Kalefi, que tem como parceiro o Yanteli. Yanteli, que é um outro gaúcho, que está inscrito em dois carros nesta etapa. O Yanteli é parceiro do Arthur Kalefi, naquela Mercedes CLA que você viu ali. E é parceiro também do Ruben Gisman. E do Daniel Claudino, o protótipo EBRX Ford Duratec. E o número 44, que é o carro da categoria P3. A curiosidade também é mais um atrativo para o Janteli. É, e o Janteli pode ser inscrito em dois carros nesta categoria P3. Olha lá. Oh, Chico Longo. Calma, Chico. Veio seu Nilson cheio de vontade para cima do Chico Longo. Por isso, o Chico Longo perde a liderança da classe GT3. Colocou as duas na direita da grama. Ali é difícil trazer. Ali o piloto já vem de cano cheio na saída do Pinheirinho. Pus passou por ele. Puxa o direito. Não, o Janteli chega para lá. Que o Emílio padrão tomou. No piloto do Figueiredo, o Thiago Marques exclama que não. Porque é o carro dele. Essa função que você me deu, Lu, pintado muito legal. Não está dando muito certo? Não está dando muito certo. Eu estou achando bacana demais. Eu estou olhando, não consegui sentar até agora. Você está bem sentado. Não estou conseguindo sentar aqui. Estou na adrenalina. Mas está muito chegando. Você chegava tão calminha depois do gringo? Pois é, você até comentou isso. Mas o Chico Longo da Ferrari, que ontem já estava um pouco estressado, um pouco nervoso com uma situação que teve no ano passado. Em uma das etapas, agora já tem mais um motivo para falar alguma coisa no briefing que vem. Esse aí, não foi com as duas da direita, não. Foi com as quatro, o programa. Seu Anilson empurrou ele para fora sem pena nenhuma. Você vê o Gustavo Simon. Olha o pessoal, chega para lá que o Mário Marcondes tomou do Davi Mufato. O Davi foi aplicar uma volta de vantagem nele. Aí o carro do Marcelo Santana. Tem bandeira de advertência rolando para alguém. Vamos tentar identificar o número. Nosso Maurício Gracioli, que está em posição, talvez consiga ver o número. O que vai sendo mostrado ali no PSDB. Tem bandeira de advertência, hein? O senhor Sérgio Ribas, passando à frente do Crai Júnior. O Sérgio Ribas com as tomadas. Meia a cinco, Luque. Número meia a cinco. Bandeira de advertência para o Nilson Ribeiro. Eu tequei, então, gravar antes de identificar o número. A Juliana Marques matou a charada para nós lá. Valeu, cartão amarelo para o Nilson Ribeiro, Tiago. Valeu, valeu, os comissários que definem eles. Acho, como uma opinião, que é uma advertência até merecida. Mas que não compromete a corrida. Tenho certeza que nem começou ainda a corrida. O Ribeiro anda pai e filho. O pai está fazendo um bom extint. Daqui a pouco entra o filho, que é um piloto muito rápido também. Foram eles quem fizeram a pole position. Então, tem muita lenha para queimar aí nessas quatro horas de corrida. E aquela advertência ali, acho que só foi um... Toma cuidado aí. Vamos pegar mais leve aí nesse começo, que tem muito chão pela frente. Dá uma seguradinha. Olha só, entendeu? Vai ter um segundo colocado novo aparecendo ali. Daqui a 12 segundos, vai ser visto nessa imagem aí. Você tem o Davi Mufato descendo o S de alta. Nessa décima terceira volta de corrida, o segundo lugar já é do Fábio Ebrahim com o Gineta G57. O Ebrahim, que vem marcando voltas na casa de 19.2 nesse momento. Na última volta do Davi Mufato, 17.5. Mas o Ebrahim veio para tomar a segunda posição, melhor dizendo, do Júlio Martini. Aí você tem o Ney Faustini com o protótipo GB Chevrolet V8. O Ney Faustini que corre em dupla com o filho dele, com o Ney de Sá Faustini. É o décimo segundo colocado geral nesse momento. O Ney Faustini com o carro número 25. E é piloto da categoria P2. As categorias são determinadas pilas, características de cada carro. Aí você vê o Fábio Ebrahim já aparecendo na segunda posição, na estreia do time Gineta aqui no Império Endurance Brasil. Levíssimo protótipo também, com duas unidades já disponíveis aqui no Brasil. As duas estão aqui no autódromo. Como você vê ao vivo na pista de Curitiba, a outra está ali no boxe do time Gineta. O time Gineta participa também da categoria GT4, com modelo G55 pilotado pelo Chrysler, pelo Ezio Vickiesi e pelo Renan Guerra. Seria agora pouco o Aston Martin e o Sérgio Ribas. O Sérgio Ribas, que largou lá de último, é o vigésimo colocado na prova, depois de 12 gols. Do Fábio Ebrahim para o Júlio Martini, que é o terceiro colocado, nove segundos e dois décimos. Do Júlio Martini para o Nilson Ribeiro, que é o quarto colocado, um segundo e oito décimos. E o Nilson na última volta. Foi dois segundos e três décimos mais rápido que o Júlio Martini, ou seja, é sinal de que já já vamos ter disputa franca e aberta. Por essa terceira posição da prova, você segue com a pilotagem do Fábio Ebrahim. Esse é o meu pai, mas está aí certo. O Sérgio Ribas, lá do atrás dele, quem é que vai aparecer na segunda prova? Mas então, somente isso, dá o fato com o carro número 13. Eu estou vendo um número 13 ali, tá? Vocês já disseram que ele está inscrito como 113, mas cada vez que eu olho para o carro e vejo o número 13, vou me fiar nesse golpe de vista. que o Davi já vai colocando uma volta no vigésimo colocado. O décimo nome, que é o Sérgio Ribas, já passou também pela Mercedes, o Alexandre Auler, Sérgio Ribas, que é da categoria GT3, ele já é o décimo nome do mercado, ele já é o G4, G5. O fotógrafo, o treinador, eu já entendo. Essa diferença não é em relação ao líder, não. O líder é esse aí, Davi Guilherme, no fato. Já passou pela Spotlight, pela Stock, pelo AGT Brasil, pela Copa Grande, também pela versão anterior da Copa Grande. Ô, Matheus Stolfe! É cedo demais, Matheus Stolfe. Tá aí o Matheus Stolfe com um protótipo radical SR3, carro número 89, visivelmente com problemas. O Matheus Stolfe vai parando ali, na pista mesmo, tenta trazer o carro da Vial Drive Racer. De volta para o boxe, conforme o lugar em que parar, se parar na pista, pode ser até que ganhamos mais uma intervenção do Safety Car. Você viu aqui o partido, que é o terceiro colocado na prova. Luke. Juliana Marques, o que é que você faz de lado? Tchau!